Olha, vamos para a capital agora, porque a Polícia Federal deflagrou a operação contra fraude no auxílio emergencial. Que história é essa, Gerson? A Polícia Federal deflagrou hoje a operação Escamotear, que visa apurar fraudes na obtenção do auxílio emergencial em Campo Grande. As investigações se iniciaram em abril e identificaram o autor das fraudes relacionadas ao benefício emergencial. As apurações mostraram que o investigado criava contas em nome de terceiros no aplicativo Caixa Tem, para posteriormente efetuar o pagamento de boletos e os valores seriam depositados em contas de sua titularidade. Estão sendo cumpridos os dois mandados de busca e apreensão em Campo Grande, expedidos pela Justiça Federal, com a finalidade de identificar a participação de outros envolvidos nas fraudes bancárias. É, meu povo, é a Polícia Federal trabalhando. Eu sempre falo que quando a Polícia Federal entra em campo, aí o bicho pega o pau-tora, aí a bandidagem sai correndo, porque aí o crime é sério e a investigação também, né? Quando a Polícia entra em campo, meu filho, aí é só esperar o resultado, é só jogar a tarrafa, colher, para ver quais são os peixinhos ou os peixões que vão cair.